Música É possível surfar sendo cego? É possível ir longe sem enxergar tendo um cachorro como guia? Hoje aqui no Atitude nós vamos conhecer a história de pessoas que ultrapassaram limites em busca de uma vida mais plena. A vaiana adora carinho. Cita gosta de ficar cara a cara com seu dono. Winter é apaixonada por praia. Parecem cachorros normais, mas são muito mais do que isso. Música Winter, Cita e a vaiana são cães guia. Trabalham com pessoas que perderam a visão. Indicam o melhor caminho a seguir, desviam de obstáculos, conduzem com cuidado, rapidez e precisão. Fomos até Balneário Camboriú, no litoral catarinense, conhecer o trabalho da escola Ellen Keller, responsável pelo treinamento desses cães. A entidade, sem fins lucrativos, faz no nome uma homenagem a uma americana, nascida no século XIX, que ficou cega ainda criança. Mas estudou, formou-se em filosofia e se tornou escritora. O exemplo de superação inspirou o instrutor Fabiano, que se especializou na Austrália e desde o final de 2008 é um treinador oficial de cães guia. Para ele, a oportunidade de cegos trocarem a bengala pelo cachorro vale ouro. A reintegração na sociedade do cego, quando ele está com uma bengala, as pessoas acabam não conseguindo interpelar ele, chegar nele. Porque elas não sabem como fazer isso, porque o contato visual não existe. Então as pessoas não estão acostumadas com essa situação, com essa realidade. Então elas não chegam, elas deixam ele de canto, passam perto, deixam para lá. Quando o cão aparece nesse contexto, as pessoas acabam até esquecendo e às vezes nem percebem que a pessoa é cega. Então elas chegam, vão falar do cachorro, que bonito, e aí começa um diálogo e depois disso a barreira cai. E aí então eles veem que não era um problema e o cego se sente bem com tudo isso acontecendo. É mais fácil para ele lidar com essa situação. Deixar de enxergar A situação difícil de lidar bateu na cara de Jair quando ele era um jovem de 21 anos de idade. Eu estava saindo da empresa, final de termo de trabalho, a gente estava indo para casa e o automóvel bateu no paredão de pedra. E ali eu selei na cegueira, eu bati com o paredão de pedra e bati com o meu rosto no porta-louco do carro. Aí teve o descolamento de visão, de retina, onde eu perdi totalmente a visão. Hoje eu não vejo nada. Jair conseguiu dar a volta por cima. Estudou massoterapia, se formou em psicologia e hoje é presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí e região. Há dois anos, sua vida mudou de novo. Foi quando o Cita passou a fazer parte da sua rotina. É muito diferente da Bengala. A Bengala é fria. A Bengala não tem vontade própria. A Cita, ela interage com o mundo, interage comigo. Hoje a Cita, eu não tenho medo de ir para lugar nenhum do mundo. Eu já viajei com a Cita para São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Sergipe. Então, a Cita hoje, para mim, ela não só me deu a visão, mas muito melhor do que eu tinha. Porque hoje eu não vejo as coisas de cara feia do meu lado. As pessoas podem estar de cara feia do meu lado. Eu vejo o mundo real como ele é, como ele interage comigo. E a Cita faz essa mediação de mim com o mundo. Ela faz eu participar do mundo novamente. Nós colocamos essa microcâmera aqui na Cita e agora a gente vai acompanhar o Jair num passeio para ter uma ideia de como é que a Cita enxerga o mundo. No trajeto, os obstáculos são variados. Calçadas que não existem, ruas que precisam ser atravessadas. Todas as possibilidades foram treinadas por Cita ainda na Escola de Cães Guia. A gente induz o cão a perceber que carro é uma coisa perigosa se estiver em movimento. Então, ele aprende a olhar o fluxo do trânsito. Então, a pessoa, quando para no meio fio para atravessar a rua, ele vai pedir para o cachorro atravessar. E aí tem o que a gente chama de desobediência inteligente. O cachorro aprende a desobedecer um comando que o usuário dá para atravessar a rua se vem algum carro. Bons de memória, os cachorros conseguem decorar os principais trajetos feitos por seus donos. E uma lei federal assegura o acesso a qualquer tipo de estabelecimento. As raças mais utilizadas pelos treinadores de Cães Guia são Labrador e Golden Retriever, por terem uma aparência mais amigável. A caminhada é segura e rápida. Muito mais rápida do que quando Jair usava bengala. Obstáculos altos acima da cabeça também recebem atenção especial de cita. A gente ensina o cão desde pequeno a aprender a olhar para cima. Porque os cães, comumente os de companhia, eles olham no máximo até a linha do pescoço dele, a linha que a cabeça atinge. Ele não aprende a olhar para cima. Ele não tem essa necessidade. A gente incentiva os filhotes, desde novos, com técnicas apropriadas, a fazer com que eles aprendam a olhar para cima. Então ele aprende a olhar acima da cabeça da pessoa que ele está conduzindo. Então ele sempre vai... Ou se ele não tiver espaço para passar ao redor desse obstáculo, acima da cabeça do usuário, ele vai parar. Ele vai parar e não vai andar mais. Então a pessoa vai escanear o que a gente chama com a própria mão ou com o pé e vai então encontrar o obstáculo primeiro e aí vai baixar a cabeça e vai passar. No próximo bloco, vamos conhecer a história da cachorra Winter e do professor de yoga FIG, uma dupla que se diverte nas areias da Praia Brava de Itajaí. Atualmente existem 70 cães guia trabalhando no Brasil. A fila de espera, somente na escola Ellen Keller, é de 2 mil pessoas. Segundo o instrutor Fabiano, existem poucos profissionais habilitados para fazer o treinamento. Um trabalho que consome muito tempo e dedicação. Um cão guia para ser formado, desde os 45 dias de vida dele, são dois anos de trabalho. Então a gente tem uma fase de socialização, de educação do cão, para ele saber interagir no meio social que a gente vive. Durante 15 meses ele passa por esse processo de aprendizado educacional. Ele vive com uma família voluntária, que nos ajuda a fazer isso. E depois desse tempo, ele passa seis meses fazendo o trabalho dito de guia. Ele aprende a ser um cão guia, ele aprende a proteger a pessoa que ele vai trabalhar com. A assistente de serviços gerais, Daniele, é uma das socializadoras voluntárias que ajuda a escola. Há seis meses, ela divide todos os momentos do seu dia a dia com a cachorra havaiana. Juntas, aprendem a arte da boa convivência entre animais e humanos. Nós recebemos uma apostila com ela, com um manual que explica quase tudo, na verdade. É mais ou menos, se baseia no teu dia a dia, tu lendo, tu se baseia no teu dia a dia e no dia a dia dela. Tipo, por exemplo, se eu estiver mal, se eu estiver mal, estou estressada, estou eufórica, eu tenho que dar um tempo para ela. Eu não posso deixar ela desse jeito também. Eu não posso fazer com que ela fique mal, eufórica e também estressada, porque a gente passa isso para eles. Depois de treinado, o novo cão-guia está quase pronto para ajudar o seu novo dono. O cão passa por uma nova análise, a gente encontra a pessoa certa para esse cachorro, porque esse cachorro tem um perfil só dele, porque não é qualquer cão para qualquer pessoa. A gente já começa pela parte física, a gente tem cães baixos, cães altos, cães que caminham mais rápido, caminham mais lento. E eu preciso encontrar a pessoa certa para trabalhar com esse cachorro. Um esportista não vai trabalhar com um cão lento, ele precisa de um cão ativo. Uma pessoa calma não pode trabalhar com um cachorro um pouco mais ansioso, não vai dar certo. Então o profissional tem que saber lidar com tudo isso. E aí vai mais uma fase de adaptação de um mês, que a gente trabalha exaustivamente todos os dias a vida dessa pessoa. O cão aprende a entrar na vida dessa pessoa e trabalhar com ela no dia a dia dele. Foi o que Winter fez com o FIG. Há quase quatro anos, ela é companheira fiel do professor de yoga que mora na Praia Brava de Itajaí. Pai de Joana, FIG não enxerga há mais de duas décadas. Eu tive um acidente de carro com 16 anos e perdi a visão nesse acidente. Fazia do jeito que dava, tipo, sempre dependia de alguém ou para ir ou para voltar para algum lugar. Ou a condição também da bengala depois de usar a bengala. Mas é bem limitada e os movimentos ficam limitados. O cão guia é essa oportunidade de a gente realmente ter muito mais independência em locomoção e tal. A Winter sabe o caminho, ela vai com a velocidade máxima, como se eu estivesse caminhando, enxergando e é na mesma velocidade. Então, a gente tem uma mobilidade muito mais rápida e segura. Basta uma rápida caminhada para FIG, Joana e Winter chegarem no lugar onde adoram estar. O mar guarda outra história de superação de FIG. FIG. Ele surfava desde criança. Só parou depois do acidente que o deixou cego. Foram 17 anos sem pegar uma única onda. Todo mundo me dizia que eu não podia surfar. E eu achava que também não podia. Era muito ruim isso, talvez. Acho que foi uma das coisas que mais me deixou triste nessa vida. Foi pensar que eu nunca mais ia poder surfar. Chegou uma hora que eu abri a minha escola de yoga aqui em casa, que é do lado da praia, e eu tinha tempo livre entre as aulas. Então, meus amigos vêm surfar e um dia eu falei, vou pegar essa pânica, vou pagar também. Os primeiros meses foram meio pânico. Talvez um ano, meio desagradável, desconfortável. Mas agora não. Agora eu consigo ver tudo o que acontece dentro do mar. Vejo tudo. Pego onda, volto para o fundo, volto sozinho. Tomo a série inteira na cabeça, embaixo da zona de impacto. E eu vejo tudo. Vejo tudo o que está acontecendo. A paixão pelo surf levou o figue longe. Ele já esteve em lugares como Indonésia e El Salvador, onde essas imagens foram feitas. O surf é a minha religião porque é a hora da conexão de estar no mar, de estar ali naquele... Imergido ali, né? Naquele movimento todo de energia, de onda, de água. É uma hora onde tu consegue relaxar, consegue esquecer tudo e só pensar naquilo, só em surfar mesmo. A vida está aqui para justamente a gente poder mudar e se transformar o tempo todo. E eu acho que é isso... Talvez é isso que eu tenha aprendido, assim, com o acidente e ter ficado cego. Porque a vida está em constante transformação e movimento o tempo todo e nós temos que tirar o melhor a cada dia. Porque é muito bom estar vivo, né? É um presente estar vivo. Olha esse dia de hoje, com esse baita dia de sol. E aí 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 E aí